Vamos falar um pouquinho do Inter de novo. Qual é a encrenca do Williams? É titular ou reserva do time do Abel? O Williams é titular do Abel e eu questionei o Abel ontem, depois do jogo, ontem do Inter contra o Brasil de Pelotas, sobre se o Williams realmente pode ser o primeiro volante do Inter. Daí o Abel respondeu. Você lembra onde o Brasil marcou no tiro de meta? Consegue me responder? No tiro de meta, a nosso favor. A bola é para a linha de fundo. Tiro de meta, a nosso favor. Você lembra onde o Brasil marcou? Não. Até no tiro de meta ele vinha para a linha de meio campo. Botava 10 jogadores da linha de meio campo para trás. Muito difícil. Então, um time que vai jogar atacando, como o nosso, a gente vai correr risco. Mas, pô, se o treinador não quiser correr risco, põe três centrais, três volantes e vamos ver o que dá. Vou ficar jogando o tempo todo por uma bola. Hoje eu joguei por uma bola, mas com uma luta muito grande, porque não estávamos jogando bem. Porque não adianta. Você joga em casa e sempre tem que atacar. E eu não consigo. Ter uma equipe, não consigo. Da minha concepção de futebol, ter uma equipe que vai ser defensiva. Então, o Irina vai continuar ali. É a minha maneira de pensar. Se na frente alguma coisa deve provar que eu estou errado. Mas, no momento, vai continuar assim. Ele quis tentar dizer que, de novo, aliás, a gente já mostrou esse trecho, que o Brasil estava marcando sua opressão, Inter. Não, não. Ele quis dizer que o Brasil jogou na retranca. Só que aí, me desculpe, nosso amável editor Paulo Pires, ele pegou uma imagem para comprovar o que o Abel estava dizendo. Que é uma imagem do segundo tempo, quando o Brasil estava morto em campo. No primeiro tempo, não jogou naquela forma. No primeiro tempo, não jogou naquela forma. Então, Cadu, estava lá. Eu vi, né, cara? Eu também estava lá e também vi. Tá bem. Só que é o seguinte, não tenta dizer que a minha opinião não vale nada porque tu viu o contrário. E eu não estou dizendo que está errado. Eu estou dizendo que as imagens de agora são do primeiro tempo. Desculpa. O Brasil não jogou retrancado. Não jogou retrancado. E outra coisa, o Williams, como primeiro volante, é um erro. Ah, isso foi o mais velho. É um erro. Ou tu coloca um outro volante no Internacional, ou tu tira o Williams da primeira função. Não vai dar certo. O Williams é uma barata tonta jogando na primeira função no meio campo. E aí, Chico, independe da vontade, o Inter foi vulnerável ontem na marcação do seu meio campo. Isso independe da vontade. Isso é uma marcação equivocada, que foi o que o Inter fez e vem fazendo com o Williams na primeira função. Tu estando desligado do jogo e sem ímpeto nenhum, tu vai cometer falhas técnicas e tática. Aliás, o Abel reconheceu que o time não jogou bem, né? E eu acho um fato relevante. Só que aí ele completou dizendo que o time ganhou porque teve alma. Bom, se tu precisar da tua alma pra ganhar um jogo do gauchão em casa, porque tem alguma coisa errada. Aí tem alguma coisa errada. O que pode estar acontecendo? Talvez a mesma situação que aconteceu com o Abel na primeira passagem... Primeira não, né? Em 2006. Quando o Abel perdeu o gauchão pro Grêmio, naquele gol do Pedro Júlio, no Beira-Rio. E dali o Abel mudou o time. Porque o time antes estava muito faceiro naquele gauchão, mas estava indo porque era o gauchão... O Abel ou o Fernando Carvalho? O Abel Braga tinha o time ofensivo. E quem mudou foi o Fernando Carvalho. E depois mudou e o time se ajeitou. Talvez agora, talvez esteja acontecendo alguma coisa parecida. O time do Inter, a gente pode dizer que está pra frente. Está ofensivo e está até faceiro. A gente via ontem o Paulão jogando no meio do campo, chegando a arriscar chute pro gol. O time inteiro do Inter adiantado. Talvez, por ser gauchão, o Inter pode estar tendo um pouco mais de tranquilidade. Daqui a pouco se começar a pegar adversários mais fortes, pode ser que aconteça uma situação parecida... Mas o Abel já falou que não está... De o Inter precisar mudar e fazer um time um pouco mais de primeiro forro. Ou que dá o chão, não serve como referência. O Abel sabe disso. Em seguida, mais os Donos da Bola, aqui na Band. Até já.